É assustador pensar que entre Israel, um Estado Democrático de Direito, uma nação soberana, uma democracia pujante, que respeita os direitos humanos, respeita os direitos das mulheres, respeita os direitos dos gays, enfim, é um oásis de democracia e respeito às liberdades e garantias individuais, em meio a um deserto cheio de ditaduras que desrespeitam os direitos humanos mais elementares, mais fundamentais, entre Israel, que é esse Estado Democrático de Direito, e o Hamas, que é uma organização terrorista, que abertamente prega o extermínio de judeus antissemita, ditatorial, autoritária, é assustador pensar que existe toda uma corrente ideológica, político-partidária, que entre o Hamas e entre Israel, prefere ficar ao lado do Hamas, prefere ficar ao lado dos terroristas, dos estupradores, dos antissemitas. E um episódio mais marcante disso até agora é o apoio do presidente Lula a uma denúncia que a África do Sul apresentou na corte de Haia contra Israel, denunciando Israel por um suposto genocídio, denunciando Israel por supostamente estar exterminando palestinos. Para mim, essa é uma das piores e mais graves atitudes do governo tomadas até agora, primeiro porque a gente está falando aqui de antissemitismo puro e simples. O sujeito que é antisionista, ele é um antissemita enrostido. O sujeito que não defende, depois de tudo o que os judeus passaram, não defende que eles tenham direito a um Estado soberano, a um lugar seguro, que historicamente, não estou falando aqui historicamente desde a Segunda Guerra não, estou falando há milênios. Há milênios, um povo que ocupa e que tradicionalmente vive nesse território, muito antes da decisão das Nações Unidas, da ONU. O sujeito que depois de tudo que os judeus passaram na Segunda Guerra, passaram não só na Segunda Guerra, mas ao longo dos milênios, não defender que os judeus tenham direito a um Estado, tenham direito a armas, tenham direito a um exército, tenham direito de se defender, tenham direito de existir, porque é disso que se trata. Defender o fim do Estado de Israel é defender o extremo de judeus, porque não há outra alternativa para a existência segura, para que haja um lar, para que haja um refúgio para o povo judeu, que não seja eles terem um Estado. Como todos os povos, todas as nações desenvolveram os seus Estados, têm direito a sua soberania, o Estado de Israel é uma das únicas democracias do mundo que tem a sua própria existência e seu direito de existir questionados. E agora precisam, não só agora, mas em todas as ocasiões em que sofrem atentados terroristas, e eles sofrem continuamente, não começou com a guerra de agora, não começou com guerras anteriores, o terrorismo, e eu estive em Israel no ano passado, de ponta a ponta, tanto na fronteira ali da Síria, também com o Líbano, como também ali em Gaza, na faixa de Gaza, eles convivem semanalmente, não é só agora que está aparecendo nos noticiários, semanalmente, eles convivem com atentados terroristas dentro do próprio país, eles convivem com foguetes sendo lançados dentro do seu país. Todas as semanas, sem exceção, é gente morrendo por usar kippah, é gente morrendo porque é policial, porque é das forças armadas, enfim, sofrendo atentados antissemitas. E agora, Lula toma a decisão de se colocar contra o Estado de Israel, e de colocar o Estado de Israel como culpado, no banco dos réus. Nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, que você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, deixar o like para fortalecer, fortalecer e lembrar também que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, você que quiser contribuir com esse projeto, nessa grande batalha, nessa grande guerra, que aliás, nós vamos enfrentar apoiadores do Hamas, nós vamos enfrentar antissemitas, nós vamos enfrentar pessoas que defendem o fim do Estado de Israel, nessa pré-campanha e na campanha. Então, se você quiser contribuir, ajudar, eu peço que você se inscreva aí no link do Muda São Paulo, para a gente levar esse projeto até o seu bairro, até a sua comunidade, eu poder escutar todas as suas demandas, todos os problemas e poder compartilhar também o que eu já tenho de soluções e de plano de governo. Pois, muito bem. Eu vou começar falando aqui sobre, primeiro, as nossas companhias, as companhias do Brasil e de Lula, nessa moção, nessa denúncia contra o Estado de Israel. Você vê na lista de países que apoiaram essa denúncia contra Israel, assim, 90% dos países são ditaduras violadoras de direitos humanos. Então, a gente pega aqui a Algéria, Bahrein, Bangladesh, Bolívia, Irã, Iraque, Kuwait, Malásia, Marrocos, Nicarágua, Paquistão, Sudão, a Síria, a Turquia, a Venezuela. Então, assim, os países que assinaram essa denúncia contra Israel, de maneira muito irônica, são países que eles próprios violam os direitos humanos e não é nem em guerras contra adversários, não. Violam os direitos humanos dos seus próprios cidadãos. Possuem governantes que sistematicamente violam a democracia, violam os direitos e garantias fundamentais, os direitos individuais dos seus cidadãos, dos seus governados e ainda tem a cara de pau de querer apresentar uma denúncia contra o Estado de Israel. Mas, vamos lá, esse é o primeiro ponto. A nossa companhia e a hipocrisia dos países que estão apresentando essa denúncia. Nós vamos falar sobre o mérito da denúncia. Vamos rebater a questão em si, o fato em si. Israel, vamos lá, não quer, nunca quis conflito em Gaza. Israel não tem interesse no território de Gaza. Israel saiu unilateralmente da faixa de Gaza, sem nenhuma contrapartida, sem nenhum acordo. Israel desocupou a faixa de Gaza por livre e espontânea vontade. Inclusive, Israel tirou à força os cidadãos israelenses, os judeus que queriam ficar, que queriam continuar morando em Gaza para, primeiro, mostrar que não tinha ficado ninguém, que não tinha mais ninguém morando, ninguém ocupando. Segundo, para proteger essas pessoas de eventuais retaliações que grupos como o Hamas poderiam promover contra elas após a saída de Israel de Gaza. Então, Israel, se tivesse interesse, de fato, no território de Gaza, em ocupar Gaza, estaria lá até hoje. E sem nenhum problema. Israel nunca teve nenhum interesse em permanecer, em ocupar, em governar a faixa de Gaza. O que está sendo proposto agora? Olha, sofremos Israel, chega ao seguinte conclusão, ao seguinte raciocínio. Nós, sistematicamente, sofremos ataques terroristas, principalmente por meio de túneis subterrâneos que vêm da faixa de Gaza. O Hamas é uma organização terrorista antissemita que tomou o controle de Gaza, que governa de maneira autoritária, não governa de maneira democrática, e que possui um plano abertamente de extermínio de judeus, antissemita. Bom, nós vamos deixar, mesmo depois de vencer a guerra, mesmo depois de exterminar o Hamas, nós vamos deixar que Gaza seja livre, que Gaza eleja o seu próprio governo, que Gaza tenha autonomia administrativa. Agora, não dá mais para nós abrirmos mão da segurança dos cidadãos israelenses, dos judeus. E por isso, a responsabilidade pela segurança da faixa de Gaza será de Israel. Israel vai manter polícia, vai manter forças armadas, para garantir a segurança de Gaza, da faixa de Gaza, dos cidadãos que moram na faixa de Gaza, e também dos israelenses. Agora, quem vai administrar e quem vai governar esse território, não vai ser Israel. vai ter uma estrutura autônoma. Como já acontece, como já acontece no caso, o território governado pela autoridade palestina hoje. A denúncia, a acusação, de que se estaria promovendo um extermínio, um genocídio, não fecha essa conta, esse raciocínio, ele não perdura, ele não para em pé, porque Israel não tinha o menor interesse nesse conflito, não tinha o menor interesse nessa guerra. Pelo contrário, Israel, mesmo antes desses ataques, porque esses ataques ganharam relevância, porque foi uma declaração de guerra, foram ataques muito brutais, ataques muito graves. E vale sempre lembrar, Israel está se defendendo de um atentado terrorista que matou centenas de pessoas, eu estou falando só do dia do atentado, eu estou falando das milhares que morreram depois, só do dia do atentado, centenas de pessoas, está se defendendo de tortura, está se defendendo de sequestros, está se defendendo de estupro, de cidadãos civis inocentes, está se defendendo de pessoas que se representassem uma nação soberana, o que não é o caso, estariam cometendo crime de guerra, estamos falando de terroristas, estamos falando de criminosos, que não tem a menor ética, que não segue nenhum padrão, que não segue nenhuma resolução de lei internacional, de regulamentação de guerras, ou recomendação das Nações Unidas, não, a gente está falando de um grupo terrorista, e Israel está se defendendo. E justamente em razão desse posicionamento nojento por parte, e como bem escreveu o Luiz Felipe Pondé no seu Twitter, Lula declara a guerra e faz o seu maior ataque ao povo judeu. E justamente em razão disso que eu apresentei uma moção de repúdio a esse posicionamento do governo brasileiro em apoiar essa denúncia, e aí você pode me perguntar, pô, Kima, o que vai adiantar uma moção de repúdio? Eu vou falar a razão para vocês. O meu objetivo é conseguir, assim como eu, assim que teve os atentados terroristas, nós aprovamos uma moção de solidariedade ao Estado de Israel, com o apoio da maior parte da Câmara, de minha autoria, de autoria também do deputado Marcos Pereira. Isso mostrou que o governo brasileiro não tinha liberdade para ficar se posicionando, atacando Israel como gostaria de se posicionar. Porque a maior parte da Câmara, não só a oposição, mas a própria base parlamentar do PT, do Lula, eu não estou falando aqui dos 130 deputados de esquerda, estão com o Lula, com o PT, custe o que custar. Estou falando mesmo de deputados do Centrão, que falam o seguinte, eu posso até ter cargo no governo, posso até receber emenda, mas em relação ao Estado de Israel, em relação a condenar ataques do Hamas, em relação a proteger o povo judeu, isso aqui não tem conversa, isso aqui não tem negociação. E o que eu quero mostrar é que justamente nesse novo posicionamento do governo, ele também não tem maioria na Câmara. Ele também, na sua própria base parlamentar, não apoia a medida que foi tomada pelo governo, a decisão que foi tomada pelo governo. E o meu objetivo, então, coletando a maioria das assinaturas dos deputados, é mostrar para o governo, veja governo. Nem a sua própria base parlamentar concorda com a atitude que você está tomando. E veja o seu posicionamento, porque senão você pode começar a ter problemas no plenário da Câmara dos Deputados. É essa a razão. Mas, para além da questão simbólica, que já é válida, de demonstrar solidariedade, a injustiça que está sendo sofrida no momento que o ano semitido está explodindo, declarar esse apoio à população de Israel, ao povo judeu, também é essa questão política de pressionar o Itamaraty, de pressionar o Lula, a rever o posicionamento do Brasil, do governo brasileiro, em relação a essa matéria internacional, justamente demonstrando que a maior parte da sua base parlamentar não apoia essa medida. Então é isso. Um abraço aí para todos vocês, especialmente aí para os nossos amigos judeus. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país. E vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.